Game Old Well! Olha! 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 Olha que é eu! Game Old Well! Olha, já agora pergunto-lhe quando é que sai o Half-Life 3. É quase igual a chance de Full-Life 3 ser lançado. Estava eu a perguntar. Não é metade, é Full-Life. Vamos lá! Estás tramado. Agora é que eu me vou vingar de ti, pá. Boas Splitters! Sejam bem vindos ao Splitscreen. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos aqui mais uma pérola da onda indie Shooting Stars. Um jogo produzido pela Blood Irony no catálogo da Daedalic. E isto é um jogo muito simples, divertido, que nos lembra Space Invaders. Vocês podem ver ali até um OVNI, mas não tem nada a ver com Space Invaders. Vão ver o que é que quer dizer Shooting Stars literalmente. Ok? Vamos começar a jogar. E vão perceber quais são as estrelas que a produtora se refere. Eu tenho tudo para ser estrela de um filme de Deponia. Vamos lá! Ora bem! Isto basicamente... Olha lá! O que é que se passa? Ah, ok! Eu pensei que controlava o boneco com o teclado e disparava com o rato, mas podem simplesmente arrastar o rato e disparar livremente. Ok? Faz lembrar o Space Invaders porque tem que disparar com tudo o que mexe. Acompanham power-ups. Há uma história muito engraçada da produtora. Eles andaram a fazer vários estudos sobre as receitas. Eles lançam jogos para o Android e para o iOS. E um jogo que eles lançaram recentemente, eu não me lembro qual. Foi um jogo que levou uma boa pontuação dos media. Mas descobriram que só 11% dos jogadores que jogaram é que realmente o compraram. Portanto, o resto das cópias eram piratas. Tão flagelo que não é novidade para ninguém. Mas neste caso, a produtora decidiu fazer uma brincadeira e eles próprios piratearem o seu próprio jogo. Aprovado por Chuck Norris. Hã? Aqui um laser. O que é que eles fizeram? Fizeram uma versão especial do jogo. Sim? Ah, ok! Tinha que pôr aqui em cima. Em que alteraram um dos bosses. Meteram-no muito difícil. E se os jogadores mesmo assim o conseguissem bater. Iam ter um outro boss que tinha energia infinita. Obviamente que as coisas não correm bem. E o jogador quando acaba por morrer. Recebe uma mensagem. A incentivá-lo. Então é para gostar dos jogos. Chegaste até aqui. Então ajuda-nos lá. E contribui. A incentivar o jogador. Eles não são propriamente adeptos dessa política de... Vai lá. Serem sacanas com os seus próprios potenciais clientes. Mas eles decidiram mesmo de fazer essa experiência. Ora bem. Não sei se separaram. Nós também disparamos com um gato. Uma arma enfiada num gato. Alguma coisa assim parecida. Tem aqui um especial. Eu não sortei ninguém. Basicamente vou enchendo. Que é aquela máscara lá em cima. Carrente com o direito errado. E podem controlar também. Obviamente. Ora bem. Eu não sei quem é esta. Mas supostamente este boss é uma estrela qualquer. Posso vos dizer que já apanhei por exemplo. A Kate Perry. Do seu cabelo azul. Isto é uma paródia exatamente às estrelas da música. Isto é uma paródia exatamente às estrelas da música. Mas já não é muito difícil. Stream. Ok. Próximo. Quem é este? Justin Biliber. Justin Biliber. Hein? Você nunca terá o meu autógrafo. Mas quem é que é o teu autógrafo? Justin Biliber. Vamos lá. Cá está. O famoso músico canadiano. Penso eu. É um jogo muito simples. Não é nada de especial. Mas é novidade. Acabou de sair. No simples. Este mês. Vamos aqui. Disparar especial. Aproveitar. Que ele vai enchendo. A máscara. É um Space Invaders. Não vou dizer de nova geração. Porque os gráficos são tão retro como os clássicos. Rampage. Dozenos mortos. Oi. Tem que apanhar aquela Sanches. Alma. Boa. Bem jogado. Já apanhei um hambúrguer e ali uma fruta. Tudo morto. Vamos voltar outra vez as naves. Ah vai. Para já. Ainda não é um grande desafio. Este é o que vem dentro do meu compromisso de trazer para o canal. Todos os índios que eu consegui agarrar. Apesar deste ser muito simples. Mas. Eu sei que era interessante. Vai. Jogo descomprometido. Estar aqui e disparar os tirinhos. Tranquilo. E agora vamos. Agora é que veio o prazer. Que é disparar contra este macacão. Felizmente a minha filha. Não gosta dele. Hahaha. Será que a música destes bosses. Uma carta. Sorvete de Chetchen. Quem és tu agora? Neutral Francis. Ah. Neutral Francis. Este Francis é um youtuber. Você ainda está aí. Sai da minha frente novato. Não é. O Francis. Aquele que fala assim. Gosto muito dele. Gosto muito dele principalmente. Quando ele não está a encarnar a personagem Francis. Ok. Francis é a personagem do youtuber. Agora não me lembro o nome. Como é que se chama. Game Boy. Que é isto. Boa. Isto tem uma diferença. Cá está uma nova arma. Uma arma. Uma arma diferente também. Game Boy. O jogo acaba por ser muito divertido. Com esta. Com todo este ambiente retro. Com as músicas com as batidas giras. Não é. Rampage. Eu não deixo fugir nada, este é o Boss, o Francis, essa é a tua arma, ah tens os mísseis, uau Já fostes, mais uma carta, descoteca laser, siga, apanha mais uma carta, quem é este, todo mundo tem medo de mim, um bloqueio, tanto faz, mas o que mais gosto de fazer é ficar abraçado com gatinhos, vamos lá, não sei quem é esta estrela Olha lá, essas armas são mais difíceis Ok, mais um coletezinho Ninguém foge, ninguém foge Não é que vocês já iam, não podem Bom, balas extras Balas extras é balas extras Estão a ver, é eu largar ali umas balas no chão com os brasileiros, isto é português do Brasil, não é? E agora que eu estou a reparar que a nossa personagem está em cima do skate do Morty McFly do Crest of Tour Não é? Ok E agora quando é que é um bocadinho mais difícil, és tu Boss? Olha lá Olha lá Oi Olha lá Olha lá Ainda parece Parece que tu nos meus anos jovem, quem és tu? Psyco, tu conhece quem é? Tu és o Psy Tu és o Psy Tu és o Psy E lá andar Ok, nossas armas melhoraram Pentagrama de raios Já temos nova habilidade E nossa arma está cada vez mais poderosa, sei que eu gosto Os inimigos também mudaram Os inimigos também mudaram Olha lá, grande arma Assim vale a pena Cada vez mais poderoso Cada vez mais poderoso Não sei se a arma se gasta ou não Aí está ele Opa, uma batalha Já não me lembro como é que era a música Há uma estrela de pentagrama aí Para abrir os olhos Oh Este é perigoso Ia bem nasce todo, guys Há fostos Next Porto da Coração Vigativo Quem és tu? Nuxuris Epa, está mesmo parecido Yo Tchernal, vocês chegou até aqui Mas no final terá que morrer Claro Do que é que seria um jogo Onde temos que matar as estrelas E o bom sinal não ser o Nuxuris Sério? Não podemos ver assim mais derrotando Nossa, as ondas marionetas Morra Tchernal, morra Muito bem, dá-o lá Quero ver se tu me mata Olha o Hugh Colgan Agora olha a Kate Perry Agora são mesmo as estrelas Olha, são os possíveis bosses Estão a ver Olha quem é este Como é que se chama aquela dupla francesa? De eletrónica Sol ácido Então já é o Chuck Noggins? Olha lá É maluco Ah és poderoso Olha lá Um smilezinho para ti Oh não O gajo matou-me O Chuck Noggins matou-me Ele estava a soro Ah é, pelo menos fiz uns pontos Meu Deus Tem que estar de novo a sair Não me parece Gabe Oldwell Olha, olha, olha Olha que é ele Gabe Oldwell Olha, já agora pergunto-lhe Quando é que sai o Half-Life 3 É quase igual a chance Full-Life 3 ser lançado Ah, estava eu a perguntar Ah é Não é metade É Full-Life Vamos lá Estás tramado Agora é que eu me vou vingar ti E pá Ok então não queres lançar o Full-Life, hã? Bem, cada jogo Isto funciona um bocadinho como um roguelite Cada jogo Modifica os bosses Vão ver Eu comecei um jogo novo e o boss é outro Bola, já estava habituada a minha armazita Agora voltei ao piu 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 Ah, veio Habilidade de Acid Como é que é possível? Quase que matava o Chuck Norris Cá está o Sr. Gabe Oldwell Vai-te embora Querias? Não quiseste? Não queres fazer o Full-Life? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, bolas Tá que mal Piu 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 Pássio Pássio Steack da Condenação Oh, não Justin Bieber outra vez Bora ver aqui o que é isto Boa Ganda poder Sim senhor Rampage, 100 kills. Se estão a ver o vídeo até agora, digam-me nos comentários que estrelas é que vocês estavam de estar aqui a dar tiros, ok? Parece-me que o Gabe Noel é um bom, é bom estar aqui, mas se eu tivesse que escolher se calhar um, mas preciso dar mesmo uns tirinhos. Sei lá, há muitos, mas sei lá, o Zé Castelo Branco, talvez o Cavaco Silva, peço desculpa, mas mereci levar também as balazes. Digam-me vocês, qual é as estrelas que estariam? Olha o Tom John. Se eu não posso ser o melhor, com certeza consigo ser o pior. Uhul! Vamos lá ver a musiquizinha, o Candle in the Wind. É lá! Grande padrão de inimigos. Ai, tudo embora. Quero armas, pessoal. Quero armas diferentes, ok? Esta arma não está com nada. Ainda por cima vou lutar contra o Tom John. Cá está. No Anud, o que é que isto faz? Um porta-coração. É! Ué! Um porta-coração. Olha lá o que seja isto. E a... Tiros quicantes. O que é que é um tiro quicante? Já estou com a arma mais ou menos, né? Estava lá o coelhinho. Vamos lá! Não percebi bem. O que é que esta habilidade fez, mas... Vamos repetir outra vez. Ah, ok. Vai clicando, como eles dizem. Vai fazendo tabela aos tidos. Vou perder a concentração. Calma que eu quero apanhar outra vez o Nug-Shorris. Ok. Bora, bora, boss. Acá está o senhor... Opa! Toma aí. Faz muita tabela, mas não acerta em nada. Calma. Calma. Procaria de arma secundária. Ok. Tchau, tchau, Elton Jones. Olá, como é que tu te chamas? Elton Jones. Quem é esta? Nicky Spinach. Alguma coisa sobre qualquer coisa. Eu vou abrir uma lata de coca acertada na sua cabeça. Não sei o que é. Nicky Minas, ou como é que se chama a tipa? Tenho a certeza. Boa, não gosto nada desta arma crocante, ou cricante, ou raio. Além de fazer este burulho irritante. Opa! Veio um tiro que não estava à espera agora. Cerveja, assim está bem. Gosto, gosto, gosto. Um tempo de espera mais rápido. Ok, quer mudar o gato. Tenho um gato agora. O que é que faz o gatinho? Vamos descobrir igual quando tiver aqui muitos inimigos. Próximo nível. Não. Muito bem. É bastante difícil esta arma. Não matem logo os inimigos. Brampage. Brampage. Só tenho um coração, bolas. Caralho, nem chegou ao bom sinal. Já está. Ah, mais ou menos. Ah, mais ou menos. Terminator. T5.000. Eu sou do T5.000. A máquina assassina suprema. T5.000. Estou com um... Terrible. Isto está... Mr. Schwarzenegger. Bolas. Bolas, bolas. Piu, 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 piu. Mas só estou com o meio coração. Próximo tiro e morro. Pessoal, não vou conseguir lutar contra o Terminator. Querem ver. Ai, 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 ai. Quero um pouquinho o Bifo. Na energia. Isto é o que? Legal. Mais dano. Bolas, 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 bolas. Isto já tenho. Não posso tomar muitos riscos agora, pá. Nem sei o que é que faz Estou mesmo a soro Ui, 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 ui Eu não gosto de escobos Calma Calma, keep calm Still alive Ui, 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 ui Minha dragostina de repente subiu Tudo morto Boalas, 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 estou a ficar nervoso Eu preciso de energia Como é que se repere energia, bateiros Ui, 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 saia daí Agora tenho esta burta arma Vou deixar-te espalhar por estas úteis 2 primeiro Fostos Terminator, fostos Terminator, fostos Próximo, Açúr Cá está o Nuxorris Eu não tenho energia para te enfrentar Mas no final terá que morrer, eu vou morrer antes de chegar a pé de ti Vou chegar a ti, não te preocupes Já que ninguém me quer dar energia extra Olha por cima o Cogent Foi um boss que eu nunca apanhei Banana Não Não quero o Katy Perry O Justin E eu continuo O Game Boy Eu quero o Game Boy Eu quero o Game Boy Ganhei o Game Boy Ah não, o Game Boy Bem, e agora? Sou tão bom Eu ia dizer assim Eu sou tão bom que vou enfrentar os Shacknockins com meio coração E ia ganhar Mas ninguém vence o Shack Norris Porque ele é o Shack Norris Ok? E pronto pessoal Eu vou ficar por aqui neste Shooting Stars Eu matei estrelas que não acabou mais Espero que tenham gostado deste vídeo Um jogo muito simples Muito divertido Digamos assim divertido Dentro daquilo que se propõe Ok? Vocês vão desbloqueando cartas Eu acho que apanhei uma outra carta Discuto até com a laser Não sei para que servem as cartas Para fazer a coleção Sorvete de Cerno E a sonda São cartas Acompanhando Espero que tenham gostado Façam like Ou façam dislike Se não gostaram do jogo Paciência Mas eu queria mesmo trazer este jogo simples para vocês Digam nos comentários Que estrelas é que faltaram aqui Ou pelo menos daquelas que eu não encontrei E que gostariam de ver no jogo Ok pessoal? Um abraço e até a próxima Tchau